A respeito do imposto sobre a transmissão causa mortes e doações, ITC-MD, no Estado do Pará, julgue a afirmativa abaixo. O ITC-MD incidente sobre bem objeto de transmissão localizado em território paraense será devido ao Estado do Pará, desde que a transmissão não provenha de sucessão aberta no estrangeiro. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. Parágrafo 3º. O imposto é devido ao Estado do Pará, quando nele estiver localizado o bem objeto da transmissão, por mais que a transmissão ocorra ou provenha da sucessão aberta em outro Estado ou no estrangeiro.